Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vai, vai, vai entra. Entra eu de P2, vai, entra eu de P2, vai, 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 vai de P2. Tenta sorte não, tenta sorte não. Nossa, aí depois ele entrar no seu e entra no meu, filho, dá filho. Tenta sorte não, hein, só com a paradinha na sua cintura aqui. Então, onde que lancei ele, no palco? Calma, calma. Calma não, só não fazer nenhuma besteira aí. Sim, senhor, sim, senhor. Só isso, senhor. Trata como senhor mesmo. Só senhor ou não senhor, hein. Munição, munição. Munição, munição. Já estão dentro aí? Pois é. Alguém revista, alguém revista o... Tem que revistar ele, hein. Vai, irmão, desce. Tenta garotinha não vai tomar bala, hein. Tem quatro caras apontando na sua cabeça já. Vem cá, vai, vai, vai. Vai, vem, vem, vem. Vai com ele que eu vou esconder o carro. Tenta graça não. Tenta gracinha não, vem. Tá aí já. Isso aí trouxa, nem a armada eu tava. Cadê o... Cadê a embaça aí a... Tá aí, metalizozinho aí, do lado do seu amiguinho aí. Qual foi aquele carro ali roubado? Calma. Um. É roubado? Ah. Do preto. Tá joelhadinho aí, irmão. É. Cadê o roubado? É dele? Tá todo mundo aqui. Deixa aí, deixa aí. É o carro do cara. É o carro do bandido aí. Calma, calma. Deixa eu tirar aquele negrito aqui na frente aqui, ó. Encosta aqui, Tonho. No cavalo aqui, ó. Chega aqui. Entra aí no radinho. Deixa eu sincronizar aqui. Eu já tô num radinho, mano. Ah, é, mano? Porra. Qual máscara que vocês estão coisando? Máscara de caravala. Máscara de caravala. Tá vendo? Máscara de caravala. Máscara de caravala. Você tá assistindo a linha, não tá? Posso começar? Pode. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Não falta a gente aí, não, cara? Falta eu pegar... O colete com Coisa. É, eu tô passando a ver aqui que eu equipei sem querer, peraí. Peraí, ó. Eu já vou deixar aqui no QTH. Preciso pegar o colete, o Coisa trouxe o colete? Fala, pessoal. Começando mais um vídeo com vocês. É o seguinte, hein. A gente meteu um assalto ao banco central aqui. Já pegamos dois reféns, tá ligado? Pegamos dois reféns ali. Eu não sei se eu gravei isso. Pior que eu não sei se eu gravei eu pegando reféns. Eu tenho que dar uma conferida depois. Mas é que eu apertei o botão pra gravar e não sei se eu gravei. Então, a gente pegou dois reféns ali e já trouxemos pra cá, tá ligado? Então, vamos prosseguir aqui. E eu tô no radinho com os moleques, demorou? Então, vambora. Eu não tô olhando de lá, não. Porque lá eu posso tomar parado fácil. Eu tô olhando daqui de dentro. Ó, tem que ficar esperto com esses caras aí, mano. Eles são traiçoeiros. Fica esperto. Chegou, hein. Escutei carro. Ó, tem carro chegando aí. Fica aí, hein. Chegou, chegou. Chegou, chegou. De moto aí. Chegou? Sim. Aí, irmão. Seguinte, eu vou avisando. Se vocês furar o pneu desse carro branco aqui, um dos dois aqui vai morrer. Entendendo? Pode entrar. Pode entrar que ninguém vai fazer nada com o senhor, não. Pode entrar. Pode entrar pra você ver os reféns. Tá morrendo, porra? Abre essa boca pra falar, caralho. Seguinte, pode perguntar os dois aí, ó. Vocês tão bem e tudo. Faz seu serviço. Ei, fizeram alguma coisa com vocês? Não, senhor. Não fizeram nada, senhor. Não, não, não. Só tô um pouco assustado, senhor. É, senhor. Deram comida? Deram água? Não, não. Só que eu não tô com fome. Então, pra começar, eu quero sair vivo daqui como o senhor também e como os reféns também, certo? Então, se eu tentar fazer gracinha, os seus policiais aí fora tiram alguma coisa, vai rolar sangue, a imprensa vai ficar sabendo, tá ligado? Porque esse banco é cheio de câmera. Rapidinho vai vazar no jornal. Vocês deixaram o reféns morrer. Então, tá certo. É o seguinte. Não tô querendo uma arma nem nada, não. Entendeu? Tô querendo uma coisa diferente. Que é a munição da arma. E a outra, você tem que ficar dançando pra nós aqui, tá ligado? Tá me achando cara de palhaço, filho? Calma, calma. É só pra saber se é o moço, ó. Se é que o cara tá falando. A gente tá querendo munição aqui. Tranquilo. Então, é o seguinte. 500 munições de SMG pra liberar um refém, mais 500 munições de SMG pra liberar o outro refém. Querem mil munições. 200 munições. Exato. Isso aí, matemática. 500 pra casa. Como é que vai fazer? E como é que vai fazer essa liberação dos reféns aí? Então. O senhor vai me passar 500 munições. Eu vou te liberar um. Você pode entrar, pegar ele ou ele sai aí. Só ele levantar, não tá amarrado nem nada. Eu só peguei o celular deles. Quando passar informação nem nada. Quando a gente tiver... Enquanto eu estiver com o refém lá e as 500 munições na minha mão. Você vem, me dá as outras 500. Eu passo ele ali, vai entrar no carro e vai sair saindo. Tem que ficar lá com os refém, hein? Relaxa. Você vai confiar no policial lá, velho? Você vai entregar os dois pro cara aqui, que a gente aqui dentro, depois a gente vai sair? Então, sabe o que eu tô pensando? Quando a gente pegar 500 munições e a gente vai liberar um refém, certo? Sim, sim. Eu dou essas 500 munições pro Choke, que tá roubando lá. Ele sai de carro com dinheiro mais as 500 munições. Só depois a gente libera o outro. Porque pelo menos o dinheiro e as munições vai estar salvo. Mas eu acho que é melhor a gente liberar mais pra frente. A gente entra no carro, vai e libera o refém mais lá pra frente, mano. Ah, eles não vão querer fazer isso, né? Eles vão querer ficar seguindo. É, mas tem que querer não, mano. Eles não tem que querer. E se quando ele quer entrar no carro, ele descer o tiro? Mas aí o pior é se a gente entregar os dois caras e ficar aqui dentro. Eles não vão deixar a gente sair daqui. Não. Vivo não, filho. Não vamos entregar os dois assim, não. Tipo assim. Eu pensei que agora eu entrego um e pego as 500 munições. Esse um vai sair junto com o Choke. O Choke vai sair com dinheiro e com a munição. A com o outro a gente entra dentro do carro e libera ele mais pra frente. Ah, então. É isso que eu tô te falando. Aí sim, aí dá certo. Então, beleza, então. Aí ele dá. É bom que espera o Choke terminar e tudo. Tem que ver, velho. Tem que fazer certinho que senão esses caras aqui se aproveitam, Choke. Aproveita bonita a situação. Vamos fazer a checagem aqui. Aqui por trás. Ver se tem alguém. Ver se tem um malandro. Não é da sorte não se tiver ideia atrás, hein? Tem ninguém. Pode limpar aqui, né? Porque os caras não são idiotas de ficar aqui. Será que eles estão fabricando a bala? Eu tô entendo, menino. Deve estar sempre que tem bobo aqui, hein? Vocês dois aí, tá com fome? Sede? Mijar? Cagar? Abre a boca. Eu tô com um pouquinho de fome. Tô com fome. Tá com fome? E o outro aqui? Tô, senhor. Tá, não. Os dois. Levanta os dois aí. Dá uma caminhadinha até ali e volta, vai. Vocês vão ficar com dor no joelho. Tenta sorte não, hein? Vem. Caminha pra lá. Isso. Vem cá. Tá bom. Tá bom. Parou. Volta novamente. Fica aí. Um de cada lado. Pior, eu posso comer uma coisa? Só joelho. Come, vai. Come. Próxima vez que a polícia chegar aí, você fala pra ele que tem... Lá na outra porta. Se eu venho entrar, eu vou descer e tire. Vai, pode se ajoelhar aí, vai. Cadê esses PM, mano? Os caras vão tirar a ação, hein? Aí, gerente. Fala pro... Fala pro outro ladinho aqui pra frente aqui. Já acabou o roubo. Cadê esses PM, mano? Tô perdendo a paciência. E aí, mas você vai ficar parado aí mesmo, hein? Abre essa boca aí, irmão. Eu tô parado aqui, filho. Pode entrar aí, irmão. Entra aí. Entra aí que teve meio que uma mudança. Rapaz, o refeito tá na nossa mão, certo? Beleza, mas a negociação já foi feita. Só respeito. Tô fazendo a negociação aqui agora. É a mesma. Só vai acontecer uma coisinha a mais. Pode entrar. Cê tá com medo? Pode entrar. Ué, pode falar, ué. Tô aqui, eu tô te ouvindo. Mas entra, rapaz. Por que aquele cara lá tá mirando aqui? Olha na parte de trás lá. Olha na parte de trás lá. Olha na parte de trás lá. É o seguinte. É o seguinte. Tinha dois lá na porta de trás. Vai ter que descer bala. Tá querendo invadir aqui? Como é que é? Invade como, filho? Se tem refém aí, eu não vou invadir nada, não. Pois é. Foi o que eu pensei. Achei que cês tava... Tacando foda-se pro refém. É o seguinte. Cê vai me dar 500 munições. Vou liberar um dos dois. E se não escolhe qual que é aí. Porém, vai sair um cara meu também. Entendeu? Ele vai entrar na moto dele ali e vai embora. Se ele falar aqui no radinho pra mim que ele tomou tiro. Ou que ele tem perseguindo ele. O outro refém não vai descer a bala nele. Tá ligado? E quando ele falar que tá seguro, sai salvo. Vai liberar o outro. Com as 500 munições. Lógico que depois é de sair daqui de dentro, né mano? Ninguém é palhaço pra tomar a bala de vocês, né? Então já tá com as 500 munições aí. Esse cara tá achando um palhaço, né? Esse cara tá enrolando, hein, chefe. Vai verificar. O cara foi lá pra fazer isso. Vai verificar de novo. Cheguei, ô, macaco. Tem um cara aqui. Olha aqui, chefe. Olha aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu ficar aqui. Deixa eles verificando lá. Vou ficar aqui cuidando desses dois caras aqui. Porque qualquer coisinha, mano... Aí, mano. Quando a polícia aparecer, fala com eles que cês tão com medo. E que vocês querem a maior proteção possível, tá entendendo? Ae, tô com 500 munição aqui. Cadê eles? Calma aí, calma aí. Cadê o chefe? Fica aí, hein. Fala o chefe aí. Seu dinheiro, eu tô com medo. Macarrão, peraí. Então, PM, tá com a munição aí? Passa pro macarrão aqui, ó. Peraí, macarrão. Ô, chefe, desmuta a radinha aí. Demorou. Aí, macarrão, é o seguinte. Cê vai entrar na sua moto, tá certo? Cê vai pra bem longe. Lá pra aquele plano que a gente combinou. Demorou. E fica de olho. Se cê fala no radinho. Se cê falar no radinho que tem PM te seguindo, ou o helicóptero, tu avisa pra nós que não vai matar o refém aqui. O outro, demorou? É, já é, mas eu vou sair ele por trás ali. Sim. Levanta aqui, o de preto. Ele tá saindo lá por trás lá, hein. Se atirarem em mim, ele já sabe. Levanta, o de preto. Pode escolher um aí pra cê pegar ele. O de preto? O de preto, o de preto. Vai lá, irmão. Posso sair, de preto. Pode escolher. Vem, vem, vem. Agora eu espero ele chegar no local estratégico. Cidadão, vai pra lá, vai pra lá. Vai lá pra rua, lá. Vai lá pra rua. Sim, senhor, sim, senhor. Calma, pelo menos... Ele vai estourar aqui. Como é que é o negócio? Pelo menos vai tá salvo o dinheiro e já 500 munições, mano. Nós estamos... Quando eu chegar no ponto estratégico lá, ele vai me mandar mensagem aqui no rádio. Espero que as motos e os carros estejam tudo inteirinho aí, hein. A gente vai sair daqui, viu. Ó, ó, ó. Vou fazer um plano pra sair vivo, hein, mano. Sim, agora. Esse cara aqui vai junto com nós. Sim. Meu carro tá atrás de estacionamento lá, Lanzini, ó. Pra aquela direção lá. O seu carro só cabe pra você e mais um. Sim, sim. Tem que ser um carro com mais gente. Será que eles arrumam um carro de quatro porra? Vou falar com ele aqui. Opa, opa. Ô, PM. Ó. Já tem esse carro aí, esse carro aí. Filho, qual que é a parte do eu não mexi no carro e você não compreendeu até agora? Ah, vai saber, né, mano. Não perguntei de nenhuma parte, filho. Só falei. E eu tô falando, rapaz. A vida do refém vai mais pra mim. Então pronto, acabou. Só sai aí e dá. Deixa eu passar as outras balas e cês saem. Dá o refém logo. Não é dar refém? Calma aí, refém. Vai com nós. Refém vai com nós até um certo ponto. Depois a gente solta ele. Não, não, senhor. O combinado era deixar o refém. Não, não. Ninguém idiota aqui não, irmão. Ninguém idiota aqui não. Pode dar refém e depois a gente vai ali fora e cê mete bala, tá bom? Não. Cê acha que a gente nasceu hoje, né? Cê vai fazer o seguinte. Cê vai fazer o seguinte. Cê vai fazer o seguinte. Cê vai não. A gente é que dá ordem. A gente tá com o refém. Eu vou trocar, eu vou trocar o refém por um policial. Pode ser? Policial? Como assim? Pode ser, pode ser isso aí. Isso aí pode ser. Qual a parte cê não entendeu? Ah tá, pode ser. Aí a gente tem uma garantia. Vai ficar tranquilo. Sim. Ah, a gente vai ter um refém de qualquer jeito, tá ligado? É, mas a gente tem um carro de quatro portas pra entrar mais tudo e o PM. Tem um carro aí, ó. Na porta. Mas é quatro portas não, é só duas. Pior? É quatro, é quatro, é quatro. Ah, tá. Pô, a gente tá em cinco, né, mano? Um teve a ver. Aí, galera, tá safe, hein. Ô, Lazine, cê tá quando eu esquenta as balas? Não, tá contigo, porque eu esqueço que eu vou pegar agora. Ah, tá. Porque se tu quiser, ó. Tipo aí, eu posso entrar num carro de quatro portas, você parar ali atrás. Eu pego meu ódio e eu sumo, velho. Não, não, não. É o seguinte. Eu vou pegar cinco munições. Vou entrar num carro. Acho que... Como a gente vai fazer agora pra sair? Calma, calma. Sair vai ser tranquilo, mano. Deixa eu pegar a posição dos caras. Espera aí. Esse cara... Então você negocia, sai daí. Demorou? Tá, vai ficar tranquilo. Tem na mente aqui, já. Aí, PM. Cadê o PM? Cadê o PM? Da lateral do banco. Dois embaixo. Dois, três. Deve ter dois lá naquele carro. Cinco, seis. Cadê o PM? E um na direita, sete. Chega aí. Chega o PM. Não, tá bom de vir, hein. Porra. Olha o que há, porra. Ele já falou no Ratinho que tá bem, tá seguro, tá certo. Agora, nós vamos negociar outro aqui. Tá certo, ó. Fala com a Sardinha. Fala com ele. Agora é o seguinte. Vai fazer o seguinte. Você vai passar o restante da munição. E vai trazer o seu PM pra cá. Já pode trazer ele pra cá. A troca vai ser aqui dentro, tá entendendo? Aí você vai sair junto com esse refém aqui e o seu policial vai ficar com nós. Nós vamos entrar os quatro naquele carro. Tomara que não tenha nenhum tiro, né. Tomara. Isso aí vai ficar registrado aí pelas câmeras que estão aí fora aí, vigiando, né. E aí o seu policial vai ser solto logo a mais ali pra frente. Ele sabe se virar sozinho. Ele vai ligar pra você e você vai resgatar ele, tá entendendo? Não precisa ter nenhum nenhum. Não, né. Antes de tudo. Antes de tudo. Tô pegando o seu radinho. Passa o seu radinho aí. Pegando o radinho. Deixa o rapaz fazer toda a limpeza do seu carinha ali. Vai que tem GPS. Tô pegando. Tira tudo aí, mano. Ô, chefe. Tem uma escuta aqui, ó. No colete dele, ó. Pode pegar. Pega assim. Essa arma é tudo que você tá equipado. Pode tirar isso tudo. Tira isso tudo e passa pro seu policial ali, ó. Quero ser desarmado. Pô, mas aí você tá de brincadeira. Você é armado pra cá, irmão? Tá uma pistola. Porque ele vai fazer uma pistola com você. Não, tem pistola. A pistola atira, irmão. Sim. Ainda mais que ele não vai tá algemado. Ele vira pra lançar a cabeça ali e só não tira. Você não vai algemar ele não? Pode algemar ele. Sim, precisa algemar. Não, ele já vai tá sem celular, sem nada. Ah, então a gente algema, tá bom? Não, algema. Quem vai que quer dar um de herói e quer se jogar do carro. Ninguém sabe, né? E é o seguinte. Quando ele for descer, eu vou devolver o radinho ele. Ele vai ligar pra você e vocês vão buscar ele. E não vem atrás, não, hein. Não vem atrás, não. Senão já era ele. Não, calma, calma, calma. Vem pra cá, policial. Vem pra cá. Vem pra cá, vem. Fica aí no canto você, de verde. Vem, policial. Vem. Que que é isso aí? Que que é isso aí? Vocês estão passando pro outro aí, irmão. É a arma do policial ali e tá passando pro outro, eu acho. Vem, vem. Vem cá. Vem cá. Ajoelha aqui. Pera aí, deixa eu revistar ele aqui de novo, né? Não sei. Sim, sim. Ajoelha aí. Vai lá de verde. Vai lá de verde. Vai na direção do... Já passou... Cadê as balas? Já pegou? Calma, para verde. Não, pego ainda não. Não, pego ainda não. Volta, 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 volta. Passa as balas. Tá certo. Passa as balas aí pro sardinho e não libera refém. Pra mim, vem. Passa pra mim. Seguinte, PM. Seu radinho tá comigo, seus escutas. Tá ligado? Quando eu descer do carro, eu te derruba. Tranquilo. Libera o refém. Pode liberar. Pode liberar o refém. Vai, refém. Vai, vai, vai. Algima o policial aí já. É o seguinte. Se aquele carro te der a botar, você já sabe, né? Desce. Desce. Policial aqui da cavala. Policial. Levanta. Tenta nenhuma graça, não, hein? Ô, chefe. Quer que eu pegue o áudio? Acho que pode ir lá pegar. Pode ir lá pegar. Mas agora... Pode ir pra você se mexer, irmão? É, porque senão não vai ter vaga no carro. Tá tudo certo aí? Ô, policial. Ô, policial. Vem cá, vem cá. Eu tô... Minhas algemas não tá aqui. Alguém trouxe algemas aí. Como é que é? Como é que é? A gente precisa pegar o carro que a gente guarda... Colocou ele ali, ó, escondido. Pode ir lá pegar? Pode ir lá pegar? A gente vai pegar o veículo que tá aqui atrás. Certo? Nós escondemos um carro pra esconder ali. Mas onde que o carro tá? Tá aqui atrás. A gente que vai lá pegar. Se tá escondido é porque nem precisa saber onde que tá. Ô, irmão. Abaixa aí, Joe. Abaixa aí, irmão. Ô, chefe. Desmuta a radia. Se ele já atirar, eu já falo. Você mata o policial. Demorou, demorou. Vai, vai. Ajoelha, irmão. Cê é surdo. Mas manda ficar em pé, manda ajoelhar. É, cê tá ouvindo que é comandade de novo. Fica quietinho. Calma, 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 calma. Tá todo mundo calma. Continuar falando, eu vou te tecer a porrada aqui. Espero muito bem que a extensão do seu chefe seja melhor, hein. Oi? Olha, olha. Ele falou no rádio. Furou o pneu. Furou o pneu. Cê tá brincando? Manda ele pegar minha moto. Manda pegar minha moto lá atrás. Fala no rádio pra ele pegar minha moto lá atrás. Ele tá indo lá na moto. Acho que tá furado. Os caras furou. Calma. Aí cês tão de sacanagem. Cês tão de sacanagem. Seguinte, eu venho pra aquele carro ali. Se o pneu tiver furado, eles me atirem pra matar esse carro. Por que cês não pega esse carro que tá parado aqui? Isso aqui ninguém fez nada. Irmão, cê sabe contar? Tem cinco. Sabe quatro. Tem dois carros. Tardado, rapaz. Cê tá achando que cê tá dado? Olha aqueles piques atrás do carro ali. Tira aquela porra agora. Aqueles o quê? Tira aquela porra agora. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que que cê tá tirando, mano? Nem fudendo, véi. Nem fudendo, cara. Olha que merda que deu, véi. Esse banco. Puta que pariu, véi. Eu não tô acreditando, mano. A comunicação tá cortada. A comunicação tá cortada. Meu pai do céu. Ninguém ficou olhando costas pros caras invadindo e cercando nós. Tô com medo de morrer pras costas, mano. Deixa eu aumentar meu campo de visão. Olha aí. Acho que não. Tô dentro do banco parece não, mano. Ah, mas aí tu não consegue ir embora, cara. Porque tu não vai embora. Cara, eu matei cinco PMs. Você acha que eu vou embora e deixar as SMG pra trás? Sendo que só tem dois. Acho que tem ninguém dentro do banco, não. É, tem ninguém dentro do banco, não. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Peguei um. O outro tava em cima de uma montanha e o pode ter descido e tá já aqui na porta do banco. Mas tô com medo. Acho que ele tava de moto, ele podia subir a montanha. Caralho, eu tô tremendo, moleque. Hum, 183 balas de carabina. Dois e pouco quilômetros. Os coxa é tudo burro, mano. Matou o refém ainda, meu Deus do céu. Acho que já foi embora. Tô a duas esquinas. Tem uns PM pra lutear ainda. Ai, o cara tá aqui. Peguei. Matei o último. Acabou? Você morreu, Chuck? Não, não, pô. Vou pegar o... dois segundos. Acabou a ação? Ih, me fodi aqui. Era tu? Mouse. Ganhamos? Ganhamos, ganhamos. É isso. Se'... O que é ele? Ah, é isso? Tome, tico... Tome, tico... G börjar説�ique! Tome, tico , tico, tico ...